O ex-comandante da Polícia Militar e vereador, Coronel Edvaldo Marques, se colocou à disposição dos policiais civis do Piauí para atuar como interlocutor na negociação com o governo do Estado. Eu entendo que a conversa é o melhor caminho para buscar soluções, né? E também diz também que a sabedoria do homem está em saber conversar para buscar a solução dos problemas. Então, eu entendo que o governo deve sim ouvir os policiais civis, os policiais civis devem entender as dificuldades financeiras do Estado e estabelecer ali um acordo de como realmente possa buscar essa solução de forma que venha a contemplar os dois lados. Os policiais civis do Piauí estão em greve há oito dias. O governo mantém a decisão de só negociar com a suspensão do movimento. A Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Piauí, tenta negociar a abertura de conversações entre as duas partes. Acima de qualquer interesse particular ou partidário, nós temos que encontrar uma solução que defenda e respeite o interesse do cidadão e da sociedade. E é para isso que a UAB está tentando encontrar este canal, abrir este canal de negociação entre as duas partes em conflito. Enquanto isso, as atividades da Central de Flagrantes foram transferidas para o Centro de Formação de Policiais Militares, o Cefap. No Instituto de Medicina Legal, apenas são realizados os exames cadavéricos e os casos de estupro. O andamento da greve vai ser discutido no Assembleia, às nove horas da manhã deste sábado, na frente da Central de Flagrantes. Mas, desde já, o sindicato está orientando os policiais civis a deixarem de fazer o trabalho de agentes penitenciários nas delegacias da capital. A orientação é não mais alimentar e dar banho nos presos.